É uma indústria que move riquezas, que move cidades, que move e constrói o Brasil em movimento, tá na rua. Oferecido por CCF, infraestrutura que coloca o Brasil em movimento. Eu cheguei aqui de um jeito diferente, mas já tem gente que gostou das minhas ideias. Eu tô sempre aprendendo alguma coisa, mas também já ensinei algumas. A lei da aprendizagem abre as portas para que um jovem aprenda uma profissão sem precisar largar os estudos. E cumprir essa lei, todo mundo sai da minha. Vem pra aprender, mas também posso ajudar. É a nossa empresa, funciona assim? Aí a pessoa vai em um selfie, faça a sua parte. Aprendiz legal, é legal pra nossa empresa, é legal pro país. O sétimo guardião, seu pai busca a pista sobre o segredo de ser azul. Eu vejo que a senhora sabe alguma coisa sobre essa força que trouxe pra essa cidade e sobre essa história do tesouro. Chega o dia de Gabriel conhecer a própria história. Dá essa fitinha da mamãe aqui. Ele prendeu o belinho da mamãe. Dá aqui. Seu guloso. Mota de fome. Daqui a pouco, o sétimo guardião. Mota de fome. Vamos lá.